No Chile, milhares de imigrantes passaram a conviver mais fortemente com a discriminação desde que o país começou a conviver com seu surto particular do novo coronavírus, especialmente as comunidades de colombianos, haitianos e venezuelanos. Há uma semana, um grupo de haitianos do município de Quilicura, na região metropolitana de Santiago, foi atacado por, supostamente, incluir pessoas suspeitas de ter o vírus, passando a sofrer o acosto dos seus próprios vizinhos, da imprensa chilena e também das autoridades. Carl Abilon, representante da comunidade haitiana na capital chilena, relata esta situação. Já a professora Maria Emília Tijú, socióloga e coordenadora da Cátedra de Racismos e Imigrações Contemporâneas da Universidade do Chile, afirma que as políticas migratórias chilenas são inspiradas em modelos xenófobos estrangeiros. Outra situação criada pela pandemia e que termina por revelar como a xenofobia está presente no governo do presidente Sebastián Pinheira, é o fato de que, meses atrás, o governo rechaçou a presença de médicos estrangeiros no país, a partir de um programa para promover um certo nacionalismo nas instituições de saúde. Entretanto, diante da crise gerada pela pandemia e a necessidade urgente de ampliar as equipes médicas para enfrentar a demanda, surgiu o programa Eu Sirvo Meu País na Emergência, pelo qual se busca recrutar novos profissionais e técnicos de saúde, incluindo os estrangeiros, especialmente cubanos e venezuelanos, que foram excluídos no passado. Além dos casos de pacientes regulares, o sistema de saúde chileno também enfrenta uma crise causada pelo fato de que mais de 700 trabalhadores da saúde em todo o país estão em quarentena por dar positivo para a covid-19. São o grupo mais exposto a contrair a doença e esses números indicam que não contam com a proteção necessária para exercer o seu trabalho da forma mais segura, por mais que o Ministério da Saúde diga o contrário.